Olá gente, hoje eu estou indo para Belém para a estreia de Vingadores, essa semana de estreia de Vingadores e eu vou mostrar um pouquinho como foi essa semana de trabalho para vocês. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like que isso ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Sim, começam a viagem de Cosplay fazendo o cabelo, depois de passar o dia inteiro fazendo meu cabelo, cheguei no aeroporto como? Errei o aeroporto, eu fui para o aeroporto nacional quando era no aeroporto internacional, e aí cheguei, tipo, no palo e agora vou encontrar o Rafael e o James, que estão no McDonald's fazendo uma comidinha bem light. Chegamos ontem, 3 horas da manhã que eu vim dormir. Chegamos ontem, era 1 e pouco aqui no apartamento, fui dormir de umas 3 horas da manhã, são 7h30. E vou mostrar aqui o nosso QG Vingador, nossa torre Avenger. Aqui é o apartamento, tem uma sala bem grande. A cozinha aqui, onde já está em casa da manhã para a gente. Tem um super espelhão, que é bom. Aí para cá são os quartos. Aí aqui atrás tem dois quartos, que os meninos ficam com banheiro. E eu fico na suíte presidencial, porque eu sou muito top. E aqui é a suíte presidencial, que é o meu quarto. Aqui atrás é tipo um closet, que já tem uma lava fechada. Fechada não aberta. E um banheiro aqui só para mim, porque ele é o Capitão América. Ele ocupou o banheiro por muito tempo, então eu preciso do meu banheiro. E agora eu vou tomar café, porque temos um dia longo. Estamos prontos. Sua gente está atrasada, porque como ele é esposa, marido de Daniel, ele com certeza está atrasado, porque ele tem que honrar o seu parceiro, que não chegou ainda. Não estranhe. Estranhe seus momentos. No banheiro, vocês imaginavam ver Doutor Estranho no banheiro? Hoje eu e os outros Vingadores vamos estar no Nazaré, São Francisco, às 16h45. E você tem que vir encontrar a gente. Música 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 Olá pessoal de Belém. Eu, Capitão América, tenho um recado para vocês. Amanhã, às 10h, eu e os outros Vingadores estaremos na Festa Cola. Aguardamos vocês. Música 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 Final do último dia. Música Música Até no carro da SHIELD de Belém isso acontece, né chefinha? Hoje é o último dia, acordamos mais tarde, conseguimos descansar um pouquinho mais, ainda estou morrendo de sono e sinceramente não sei quando vai passar, mas hoje a gente vai turistar um pouquinho, vai dar uma volta na cidade eu não conheço Belém né, então vamos turistar um pouquinho, porque o nosso voo vai ser de 3 horas da manhã a gente vai turistar um pouco, curtir um pouquinho para tentar dormir um pouco antes de que a gente chegue já 6 horas da manhã no Rio basicamente pronta para trabalhar né, e eu tenho 2 dias antes do próximo evento Meu voo é cancelado, foi cancelado, e a gente está aqui há 2 horas até agora, tentando ser remanejados em algum voo e enfim, hotel, alimentação, taxi, enfim, tudo em curso né, que é o que a gente merece Vamos lá, segundo round, já estamos no aeroporto Daniel, Percival, James, vamos pegar um voo para Brasília agora e depois vamos para o Rio, se Deus quiser vai dar tudo certo xingando no meu canal e é tudo pra chegar em casa, eu quero dormir Finalmente cheguei em casa de Belém, depois de todos esses problemas de viagem que eu tive Agradecer muito a Peticas Belém e todos os outros patrocinadores por essa viagem maravilhosa Muito, 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 muito obrigada, espero que vocês tenham gostado aí também E se você não é inscrito, já se inscreve aqui em baixo também, deixa o seu like Tá bom? E eu também estou no Facebook e no Instagram com o Bianca Contours e no Twitter com o Blog e no Dicas da Miguel Tchau Tchau